Música Tenho saudade de te amar De eu sair contigo pela noite fora Agora todo mundo Ai, 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 ai Dar-te um beijo lindo sem contar as horas Agora Ai, 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 ai E de madrugada morrei nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responda de uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Teu telefone não me esconde Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Quero rodar de te amar De bailar contigo pela noite dentro Ai, 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 ai Recordar sorrindo aos meus velhos tempos Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? O que é que fazes? Responda de uma vez, por favor Ai, 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 ai Vou sair contigo pela noite fora Todo mundo agora Ai, 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 ai Recordar sorrindo sem contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responda de uma vez, por favor Vou bailar contigo pela noite dentro Lá em cima Ai, 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 ai Recordar sorrindo aos meus velhos tempos Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, 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 ai Amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responda de uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Teu telefone não me esconde Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudade de te amar Teu telefone não me esconde 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 Teu telefone não me esconde